E hoje vai ser o espetáculo de que? De nada Vamos ali ó Vamos comigo Vamos lá Nossa mãe que lindo né Ah esse é o patatá Esse é o patatá Que ele é o patatinho Ó o marco é o patatinho Ó o patatinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim! Sim! Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Natal do Tata de Tata! Prepare-se para viver uma noite de alegria, diversão e muita música! Que só o Natal pode trazer! Tenha certeza que nós devemos dar boas gacalhadas! Boa noite! 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 Aplausos 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 Tá bom ser você Não, 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 não A gente só pode entregar as cartinhas para o próprio Por mim aqui sou eu, muito prazer, o próprio Me dê aqui as cartinhas Sim, vai ser o próprio Não, 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 nãoっと falando do próprio Mas o próprio papai Noel É, você não é a Noel Não é Ô patati, me dê aqui as cartinhas Ei, eu nem sou um patati, eu sou um patatá Patatá, manda pro Patatá me dar as cartilhas logo. Mas eu não sou o Patatá, eu sou o Patatí. Não, não importa, me dê logo essas cartilhas, Patatí. Eu sou o Patatá! Ah, tanto faz Patatí, Patatá, Patatá, Patatí. Não tem diferença. Claro que tem. Tem diferença sim, viu? E muita diferença. Nós iremos te mostrar. Eu sou o Patatá, eu sou o Patatá. Eu amo. Uuuu! Tá batado no coração. Sim. É enorme. E tem diferença. É enorme. Se me enlouca bem Se me enlouca bem Ai, vai, 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 vai Ai, vai, gente Vamo ver com o cabelo da mulher É, beijo Uou Uhul Uhul Tá tão tudo, gente Vamo ver o meu, sei lá Vamo ver o meu, sei lá Uhul Uhul Vamo ver o meu, sei lá Uhul 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 4 3 2 1 Vai Espera aí O que é que vocês pensam que eu amei? Lute Cate Sul Trapalha o caminho Lute Cate Sul Trapalha o caminho Feliz de ser seu lado Registrado, carimbado, avaliado Pro outro lado Se quiser voar Se quiser voar Se quiser voar A porta geral da destrução A gelovinha bem escura E o cabelo cascado Que é? A brinca da época Que era de cabelo Um braço Que os três outros amigos Estão sem pilhar para baixo A nossa melhor amiga É lá A brinca 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 O Tim que deram aula de línguas pra gente no SBT Ele nos apelidou nos sinais Isso, patatinha assim ó A mão espalmada na sua cabeça Representando a faixa da cor Do chapéu tradicional do patatinho Ó, Gi Patatinho Ou patatá É sempre da esquerda pra direita Representando a faixa do chapéu tradicional do patatá Assim ó Da esquerda pra direita Eu pico ó Patatinho Patatá Patatinho Patatinho Muito bem Bola Ei, Libras Ai, este clima de Natal me fascina Niquetique Já é Natal Como temos bastante pressa Parece que foi ontem Que estávamos fazendo planos pra ceia de Natal E eu... Pessoal, a gente tá no intervalo Conta... Aonde você arrumou essa bola? Quem deu? Quem? Fala Patatá 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 que te deu? Nossa, você foi sortuda, hein? Você ganhou uma bola do patatá Joga não, senão vai voar o povo Vai pegar Estamos no intervalo A Giovanna está detonando o algodão doce Ai, ficou bonitinho Vou tirar uma foto sua assim Ó Ó Você ganhou uma bola do patatá E o pai que vai jogar essa bola, né? Olha, pessoal Tem combo de salgados Que acabou no caso 10 reais Mas assim Tem várias outras coisas Então venham preparados, por favor Tem maçã do amor Tem hot dog Tem hot dog Tem algodão doce Tem brinquedos Tem fotos Tem muita coisa mesmo Então venham bem preparados Ou tragam, né? Refri, água Essas coisas que aqui é bem carinho Mas as outras coisas até que valem a pena Não é tão absurdo, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero água 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 Que eles têm medidas que secar a vertebra Vamos lá Vai voltar, pessoal! RONTOS Dois 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 A nossa ilusão, eu sou o resto de milagros A gente é meu coração, eu sou o resto de milagros Eu sou o resto de milagros Eu vou te ver, nasci de ver o mundo Precisando de atenção Tornar um presente para o meu coração Eu sou o resto de milagros A gente é meu coração Eu vou te ver, nasci de ver o mundo Eu sou o resto de milagros Eu sou o resto de milagros Eu sou o resto de milagros A gente é meu coração Eu sou o resto de milagros 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso encontrar essa música Vocês podem me ajudar? Sim! Vamos acender as lanternas de celular Juntos fazemos coisas incríveis Juntos nós somos invencíveis Juntos fazemos coisas incríveis Juntos somos invencíveis Milhão, milhão Faz a força pra vencer Mas se você não entender Junte-se a nós e você vai ver Juntos nós somos invencíveis Juntos fazemos, juntos mentiras Juntos somos invencíveis Sabe divertirão! Ei, ô do cadeiro de batata fida É isso que você está procurando, né? Não, seu pai de casa de vó! Eu estou procurando o saco de caixinha de sol para Noel Não é isso? Não, então vamos, pegue! Não sei se deu Deve sim, ninguém deve estar sabendo Só eu e você Só eu e você? Ninguém Só eu e você Ah, tá porra! Caiu que nem um patinho Oh, que morre! Tipo, então não gosto de pina Isso aí é que é até quase que é a minha vida O terceiro rejeitista é a combinação Fizeram serenata debaixo do colchão Tosse, retosse, confundiu, mas não vejo Não sei se era punta ou se era um recebejo Tosse, retosse, confundiu, mas não vejo Não sei se era punta ou se era um recebejo Apoio que nem um recebejo Fizeram serenata debaixo do colchão Apoio que nem um recebejo Fizeram a combinação Fizeram serenata debaixo do colchão Tosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era punta ou se era um recebejo Tosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era punta ou se era um recebejo Isso aí é um beijo Amém. 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 Cê, o que que tem? Perdi. Você é o que? Alô, eu queria ficar bravo. Não, eu também. Mas você tá bravo. Não, eu não tô bravo. Não, eu não fiquei bravo não, mas... Não chora, não. Você não tá bravo? Não. Ah. Legal. Mas você podia ter me contato só antes, né? Assim eu podia te ajudar a procurar. É que você já tava me ajudando. É, aí apareceu o moço. E me deu esse saco de cartinhas e me virou as suas gatinhas. Deixa eu ver. Vai ter uma pista, né? Eu já levei tudo. Um dia eu vou conseguir acabar com toda a alegria que existe pra folhacinhos coloridos. Quanto que tá? Esse é o saco de cartinhas, amigão? Esse, esse, esse. Ai, que bom. Então acho que tudo deu certo, né? Porque o saco foi só você falar a verdade. Você viu? Parece mágica. É só falar a verdade que tudo dá certo. É isso mesmo. É muito bom falar a verdade, não é, criançada? É. E todo mundo vai sempre falar a verdade, não vai? Sim. E eu também. Sempre a verdade. tremendo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Olha lá. E aí, papai! Deixa ele me trogar tão rápido! Papadinho, deixa eu fazer um teste! Feche? É! Papai Noel! Diga! O senhor veio do Polo Sul e do Polo Norte! Oi? Eu vim do Polo Norte! Aaaaah! Tem mais duas perguntas. Abaimau? Diga. Senhor, eu vou aí a unha. Ho, ho, ho! Abaimau? Sabe por que tem uma cama elástica no Palo Norte? Como? Não. Não sei, Batata. Por quê? Por isso por lá. Pelo pé da mulher! Pelo pé da mulher! Pelo pé da mulher! É o senhor mesmo! Mente de amor, de alegria, de união, da compaixão, do perdão e da tolerância. Isso mesmo, e criançada, vamos aproveitar o dia de hoje, e também o Natal, pra dar um abraço bem gostoso do papai, da mamãe, e da humildade. Dá um abraço bem gostoso, vai lá! Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, Deus do amor, mas ó Jesus, Dorme em nós ó Jesus, noite feliz. Eu sei! Muito obrigado, Deusão! Não acaba! Olha que lindo! Eu sei! Muito obrigado, Deusão! Eu não acabo! Olha que lindo! Muito obrigado, Deusão! Eu sei! 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 Não tem nada Acha a frente Tch E agora chegou a sua vez de tirar foto. A foto correta é... vai lá. E essa bola? E depois? E depois? Tchau! E depois?